O vídeo de agora é sobre o medo do Jack quanto a um pedaço de papelão. Ele tá com medo desse rolo, ele tá com essa cara por causa desse rolo de papel. Agora vai avançar. Agora vai avançar. Agora vai avançar. Você tá com medo. Ai, avançou no papel. Por que você tá com medo?